Segundo o ministro da Defesa do Azerbaijão, o país não vai permitir que seu território se transforme em base de operações de países ocidentais em uma possível agressão contra o Irã. O general Safar Abiev chegou a Teheran para tratar com os iranianos assuntos de interesse comum. Os dois países buscam deixar para trás os desgastes diplomáticos gerados pela decisão do Azerbaijão de comprar o importante arsenal de armas de Israel. Legenda Adriana Zanotto